Claro que eu quero conhecer o seu apartamento Hoje de noite? Ok, ok, perfeito Bom, eu vou pra aula Eu te amo, Leon Não Não, 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 não pode ser Edith Oh, meu Deus Você tá incrível Nossa, o seu cabelo tá... Obrigada, amiga Mas vem cá, como é que você tá? Como é que foi na cidade da sua tia e... Ah, bom, então, na real eu fui embora e tudo Mas eu me dei conta que eu tava cometendo um erro Eu fui uma burra de achar que podia fugir dos meus problemas Porque, olha, aqui eu tenho a carreira que eu tanto gosto E a minha melhor amiga Oh, eu fiquei muito mal quando você foi embora Não é assim que se resolvem os problemas, né? Como? Indo pra outro lugar, fugindo Mas é claro que não Ai, Edith Eu tô tão feliz em te ver Te amo E essa tatuagem? É nova Mas isso deve ter doido muito Você tá linda O seu cabelo, tudo Nossa Não 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 O que você faz? Não